Bom pessoal, estou hoje aqui com Emerson Lisboa. Vamos falar sobre cultura de produtos. Bom, Emerson, em tradição do canal, vou deixar o convidado se apresentar. Como para a gente, a sua trajetória, até o momento, até esse momento. Perfeito, meu fono. Prazer, pessoal. Eu trabalho na área de produtos há pelo menos 10 anos, sempre focado nas grandes empresas de varejo. Passei pela B2W, na área de marina americanas, pela via casasbaia.frio.iestra. Estive também no grupo SBF, que é Nike Centauri, e atualmente estou na InfraCommerce, responsável pelo processo de food commerce de inúmeras empresas no Brasil, desde o abastecimento ao mercado de luxo, e também tive uma breve experiência ali com produtos digitais na área profissional, no UOL, durante um período de mais ou menos 5 anos da minha vida. Atualmente também estou como instrutor da plataforma de ensino, no AWARE, preparando, ministrando ali os cursos de Product Management. Bom, você tem uma larga experiência já na indústria de varejo, pela sua trajetória. A gente vai entrar em alguns pontos específicos sobre a indústria de varejo, mas eu queria sua opinião, principalmente no momento atual do mercado brasileiro, especificamente, que acho que é o público aqui no canal. Eu tenho percebido uma tentativa de construir uma cultura de produto digital, mas a maior parte dessas empresas, inclusive que você falou, que você trabalhou, todas elas nasceram num mundo, eu vou chamar de analógico, mas num mundo físico, onde elas começaram com lojas, elas não são nativos digitais, né? Elas começaram ali com o modelo de lojas, etc., e foram evoluídos digitalmente, colocaram a figura de produto manager, mas o formato que eu percebo é que elas são projetos sustentação. O pensamento é fazer grandes projetos no começo do ano, isso já impacta na divisão de dinheiro, etc. Como é que você vê? Como é que você acredita que essas empresas vão conseguir realmente implantar um projeto digital, sendo que elas já vendem uma empresa para projetos sustentação? É bem difícil para a maioria das empresas mudar esse modelo de cultura de projeto para produto. Até porque as empresas com grandes estruturas acabam naturalmente adotando um modelo muito mais tradicional, muito mais projetizado, à medida em que crescem. Mesmo startups brasileiras, quando elas começam, por mais que elas tenham uma pegada de produtos, à medida em que elas vão avançando esses estágios, validando o modelo de negócios dela, para a estruturação, né? Ou para poder responder ao mercado financeiro que faz os investimentos, elas vão adotando um modelo de projetos. Então, é um desafio, porque muitas empresas acabam tendo um processo muito mais enrijecido, burocratizado, e aí, na operação do dia a dia, os times tentam trazer uma visão de produto. E aí, começam a surgir os grandes conflitos, né? Porque produtos precisam ter o domínio analítico dos resultados que quer alcançar, da onde precisa chegar, e muitas vezes as empresas precisam dar respostas de acordo com o que o mercado exige. Nos últimos dez anos, o mercado financeiro, né, investe bastante em empresas que tinham capacidade de escalar os seus produtos, os seus modelos de negócio, sem necessariamente trazer os resultados imediatos. E aí, a gente tem grandes empresas no Brasil e no mundo que não necessariamente trazem imediatos, não são sustentáveis, não se autossustentam ali financeiramente. Mas, elas tinham ali um modelo de capacidade de expansão muito grande, ainda mais no Brasil, que é um mercado vasto, né? Ultimamente, acho que no último ano, mostrou para fazer uma mudança completa em relação a isso. O mercado passa a exigir agora que as empresas sejam sustentáveis, sustentáveis, e aí precisa mudar a chave ali. E produto precisa parar de pensar apenas na escala e começar a pensar numa escala sustentável, né? E isso muda muito, assim. Eu vejo que muitos profissionais de produtos foram forjados apenas com o conceito de resultado de escala, e não com resultados financeiros. Então, a gente está num momento onde a gente vive esse limpo, onde muita gente precisa se adequar, as empresas precisam se adequar, e aí começam a vir os grandes layoffs, né? Que é a forma mais fácil ali de conter e, pelo menos, bater metas ali de EBITDA, para que possam futuramente ter ali lucro e serem sustentáveis. Muitas pessoas de produtos acabam encontrando esse conflito agora, né? Elas vão precisar passar a olhar ali para os seus resultados, não apenas do ponto de vista de escala, mas do ponto de vista, ok, eu consigo escalar e, ao mesmo tempo, trazer resultados financeiros onde o meu produto é sustentável? O meu time, ele se paga? A estrutura que a gente tem, ela é lucrativa para a empresa? Acho que essa é a grande mudança que a gente vive agora, que muita gente vai ter que se adequar, que não foi forjada nessa lógica. O que eu entendi da sua resposta, tentando dar uma dificuldade, você falou várias cifras que muita gente, com certeza, não vai entender. Então, se você não conhece sobre EBITDA, etc., dá uma pesquisada aí, e um produto menos precisa entender todas essas cifras. O que você falou é que a pessoa de produto vai ter que atrelar muito mais agora ao resultado da empresa. Então, foram forjadas um growth, num cenário de crescimento, de escala, e agora, com essa redução, com essa recessão, as empresas precisam otimizar seus custos. Os produteiros, eu vou falar esse termo, muita gente nem vai gostar, vão precisar se adequar agora e colar muito forte e demonstrar a sua gestão de produto nesse sentido de resultado. Quais são as técnicas que você deixaria para o pessoal, ou acredita, que a pessoa de produto, ela precisa sair daquela visão que ela só tentava inovar, crescer o produto, atingir novos mercados, e otimizar agora, e tentar deixar o produto um pouco mais robusto, no sentido de economizar mais, ser mais eficiente, fazer mais com menos. Eu acho que agora é fundamental olhar para um ciclo ali de desenvolvimento de produto, principalmente na parte final, onde a gente faz a entrega, porque isso é um marco importante enquanto conceito de projeto, mas olhar o próximo step ali, o próximo step que é justamente olhar o analítico, não só do ponto de vista de usabilidade, de disponibilidade do produto, mas agora de impacto no resultado financeiro. É extremamente necessário que uma pessoa de produtos, e sempre foi, seja altamente data-driven ali, mas coloque o impacto financeiro das suas entregas na conta para você dizer se sim o seu produto é um produto que atingiu o resultado, é um produto instalável ou não. Se isso não ocorrer, você está fadado a olhar apenas a usabilidade, e isso não é o suficiente para trazer os resultados que a companhia espera. Então, precisa ter muito, está muito colado ali com a visão estratégica da empresa, quais são os resultados que a empresa pretende obter, e aí sim, através desse processo, entender aonde você pode contribuir com novas funcionalidades ou com novas evoluções, marcos ali, que vão impactar o seu cliente e fazer com que ele transacione ali o dinheiro dele através do seu produto. Se o seu produto é um produto de mercado que visa o lucro, isso é fundamental, e eu diria que 90%, a não ser empresas, talvez ONGs que estejam, obviamente, que não precisam se preocupar com financiamento, porque já tem isso garantido, e que trabalham com questões de tecnologia, 90% das empresas vão precisar olhar no detalhe, e você precisa colar o resultado financeiro geral com aquilo que você está fazendo ali dentro do seu time, que isso é fundamental. Não, perfeito. E pelo que você falou, assim, você está inserido na indústria do varejo, do e-commerce há muito tempo, e você já foi forjado nessa briga pelo número, pelo lucro, porque a margem no varejo é muito pequena. Mas o que eu vejo, muitas indústrias financeiras, etc., que tem uma margem um pouco melhor, dentro desse próprio modelo de projeto, sustentação, etc., as pessoas de produto não se envolvem muito em produção. E você falou, ah, tem que acompanhar o analytics, tem que verificar o resultado financeiro das suas entregas, etc. E esses caras de produto, eles não vivem em produção. Estão olhando só aquela esteira ali do discovery, acompanha mais ou menos a entrega, mas não faz o pós. Descendo um pouco mais na técnica agora, como é que esse pessoal, que principalmente nunca viveu isso, não tem essa familiaridade, como é que eles deveriam, já na técnica, ah, como é que eu acompanho esse pós? Beleza, mudou a sua dica, tem que vincular o resultado financeiro, mas como faz? Como eles deveriam fazer? Na realidade, esse pós, ele já tem que nascer no pré, né? Então, durante o processo de discovery, você precisa identificar ali exatamente em qual ponto o seu produto ou a sua evolução do produto vai impactar. Não adianta você começar a desenvolver se você não sabe qual é o KPI ali financeiro que ele vai atingir. Então, todo esse processo precisa ser feito durante o processo de discovery e já ser forjado na hora do downstream ali, da entrega, é o sistema de monitoria que vai mostrar isso. E aí, junto com o time de BI, junto com o time de data da sua empresa, você já precisa ter um painel de monitoria mostrando a variável que teve. É fundamental que ali durante a entrega, né, você faça um processo de teste A-B para já mostrar a diferença entre um patamar e outro. Até porque uma entrega, necessariamente, não quer dizer que você vai desenvolver algo novo. Vou dar um exemplo, né? A sua estratégia, por exemplo, sei lá, é melhorar uma taxa de conversão que você entende que vai impactar melhor ali no resultado financeiro final. Se a sua taxa de conversão está ruim, você identifica que existem elementos que atrapalham a conversão, talvez a sua estratégia não seja necessariamente entregar coisas novas, mas talvez fazer testes para retirar do ar e tornar o fluxo de conversão mais fácil. E aí, através de testes A-B e monitoria, você consegue identificar isso. Então, necessariamente, a sua estratégia vai nascer a partir do momento que você souber qual resultado que você quer impactar. E aí, você ter esse acompanhamento a partir do momento que coloca em produção. Essa é a minha sugestão. E é necessário mostrar o antes e depois ou comparar o A com o B para poder mostrar o resultado para a companhia. Do and tell. Faça e mostre. Se não, se você não mostrar o resultado que você impacta, também a companhia não vai saber e aí não vai entender qual é a variável que fez com que o resultado ficasse melhor ali no final. Não, perfeito. Então, a dica que você dá é não adianta começar pelo fim. Tem que voltar para o discurso e já planejar como vai observar e comparar isso depois. Mas imagina um cenário. Eu estou fazendo agora um... Eu estou representando um PM, um P.O. ali que não tem esse modo exoperante. Imagina um cenário que a minha aplicação não tem facilidade por nunca ter feito o teste A-B. Ou seja, eu nem tenho a infraestrutura, vou pedir para construir. Enfim, vai ter que construir alguma técnica, alguma ferramenta, etc. Mas eu não tendo a capacidade de executar agora, como é que eu deveria planejar isso? Um blueprint e tentar medir? Peço para o pessoal dar infra. Como é que você recomendaria o pessoal agir nesse cenário? Durante o processo de discovery ali, é importante ter um documento mínimo de produto, um DMP. Nesse DMP, você já tem que ter ali grifado tudo o que você precisa responder. E aí, junto com o time de discovery, no caso, alguém mais especialista, um arquiteto de solução, já buscar fazer ali quais são todos esses processos. Durante os processos de discovery, você adota ali qual que é a melhor medida. Pode ser o blueprint, pode ser uma inception, pode ser um sprint design. Enfim, precisa entender qual que é o tamanho do desafio, quais são as respostas que você precisa dar para o negócio, e aí quais são as dúvidas técnicas para a construção disso. E aí, nesse processo de construção dessa documentação, já tem que vir ali listado todos os desafios, todas as respostas, todos os QPIs que você quer impactar, com qual estratégia isso está ligado dentro da companhia. É fundamental que uma companhia tenha ali, se não adota um modelo de OKR, pelo menos um modelo parecido ali, e aí está completamente linkado. Dado vista que eu tenho como objetivo da companhia atingir este resultado, quais são as tarefas que eu preciso desenvolver? E a sua demanda precisa estar linkada a um desses objetivos. Até porque a empresa precisa ter foco, não adianta sair atirando para tudo quanto é lado, e aí, na medida em que você tem uma demanda que você linka ela com o objetivo estratégico, você consegue trazer a medição correta ali do que você quer entregar, ou até dizer no processo de discovery, não, não é isso que a gente vai fazer, porque ela, no fim das contas, no processo de discovery, a gente entendeu pelas respostas que não é a grande demanda que vai trazer o resultado que a gente espera. E aí, sim, você precisa mudar. O processo de discovery precisa ter essa liberdade de dizer sim ou não, de dizer se faz sentido ali para os objetivos estratégicos da companhia, e aí, utilizando essas ferramentas, como o Blueprint, como o Lean Inception, construir esse documento mínimo de produto que traz todos esses elementos para que o time possa trabalhar. Se o time não tem nenhum sistema de monitoria, precisa ser dado um passo atrás para construir. Se você tem um monomito, você precisa fazer engenharia reversa sobre quais são os serviços que atendem ali, aonde bate cada um do sistema de tecnologia, e como isso está impactando no resultado do dia a dia. Então, se o seu processo, o seu produto, ele não está preparado para isso, aí precisa ser dado um passo para trás para poder avançar ali com o produto. Não, perfeito. Eu vou até pegar um gancho do que você falou sobre o foco no resultado e perguntar sobre um outro problema que eu vejo muito forte. Principalmente uma empresa que vem numa cultura de projetos, sustentação, ela nunca desliga nenhuma funcionalidade, ela nunca mede se aquilo realmente está trazendo algum resultado. e você falou ali de sempre atrelar ao resultado e atrelar o foco, e o foco com os objetivos financeiros que a empresa tem. Qual a dica que você dá, ou a técnica que você usa, para a pessoa de produto começar a analisar se o portfólio que ela tem de produto ali realmente está tendo resultado, não só o que ela vai produzir, mas o que já foi produzido, como você falou ali. Então, como é que você avalia hoje, como é que você dá a dica, isso está trazendo resultado, desliga, qual é a força que eu tenho para comprovar que algo pode ser desligado ou cancelado? Acho que é fundamental, primeiro, ter um mapa sistêmico de toda a companhia e entender quantos produtos a gente tem. Desses produtos que a companhia tem, quantos clientes estão utilizando? Desses clientes que estão utilizando, qual o tamanho ali de infraestrutura que é utilizada por cada cliente? Porque tem cliente que pode utilizar uma estrutura, usar, dois clientes usarem o mesmo produto, mas um usar em uma escala muito maior, outro em uma escala muito menor, e aí você tem uma conta diferente de infraestrutura ali, de cloud e tudo mais. Então, é extremamente necessário entender esse mapa sistêmico, passar para a controladoria, para o financeiro da empresa, poder fazer ali um cruzamento de dados para saber, olha, o que entra de valores desses clientes ou o que entra aqui, né, de GMV transacionado é o suficiente para pagar essa estrutura? E aí você vai entender se o seu produto, ele é rentável ou não. Diante desse mapa, diante dessas informações, aí você vai começar a fazer uma estratégia de como eu sei, como eu posso tornar o meu produto mais rentável? Aonde que estão as dores dos clientes que impedem que eles, por exemplo, utilizem mais esse produto ou comprem mais através desses produtos? E aí começa todo o processo de desculpa. É fundamental você ter ali o P&L da sua área, né, e olhar se o seu produto é rentável ou não e aonde, por exemplo, você pode ter oportunidades. E até a oportunidade de desligar produtos, né, ou de otimizar produtos. Eu tenho dois produtos aqui, eu gasto duas vezes a sustentação disso, mas tem poucos clientes utilizando um produto. Será que eu consigo jogar os clientes no outro produto, no produto que dá mais lucro e colocar ali as capacidades que esse produto que não dá lucro possa rodar no que dá lucro e aí otimizar custos? Isso é fundamental. Então, encontrar estratégia através dos números financeiros é fundamental para que você possa começar a trabalhar no seu produto para entender, olha, meu produto é um produto que se paga, ele é um produto sustentável, eu tenho como evoluir. Não, é um produto que eu mais estou perdendo dinheiro aqui, talvez eu tenha uma outra sinergia com o outro produto aqui que possa realmente trazer aquilo que os clientes precisam. E entrevistas com os clientes, conversa com os clientes é fundamental para entender aonde que tem oportunidades ali. Às vezes o seu produto faz a mesma coisa que um outro concorrente faz, mas tem algo que o diferencia, que brilha mais os olhos e é isso que você precisa entender que você pode reforçar ou que você, inclusive, pode expandir ali com a sua base de clientes. O cliente sempre é o melhor indicador para onde você tem que ir. Muitas vezes ele não sabe necessariamente o que ele quer, mas ele sabe exatamente qual é a dor que ele tem. E aí você tem que ter uma visão analítica para poder identificar qual é a oportunidade que eu posso trazer aqui de solução e que vai fazer com que o cliente utilize mais esse produto do que a concorrência, por exemplo. Pegando um gancho no que você falou e descendo um pouco mais agora, você falou muito ali de BU, uma business unit, você começar a segmentar para tentar identificar o valor que o produto está trazendo. eu vejo uma grande dificuldade hoje, antes até de identificar, de você montar um plano financeiro e tentar identificar quanto ele custa e quanto ele fatura, tem uma dificuldade muito grande que eu vejo no mercado em identificar até o que é o produto. Então, muitas vezes você é um GPM, um PM que você está numa vertical, numa BU, numa tribo, como o pessoal chama, e você não está fazendo um roadmap de produto. Você está até com sobreposição com o delivery manager e olhando só para o backlog ao invés de um roadmap. E muitas vezes é difícil identificar o que é produto dentro daquela companhia, principalmente nesse cenário que ela nasceu o projeto sustentação. Então, fazem grandes projetos, jogam aplicações no final e alguém vai sustentar aquilo depois, não tem um pensamento de produto para ter evolução, etc. dica que você dá. Como é que eu identifico o produto? O que é produto no fim das contas? Muita gente, aliás, isso é bem comum. Eu já tive a oportunidade de entrar num time que tinham oito pessoas, eu perguntei qual é o produto que vocês trabalham, cada um escreveu num post-it e saíram 12 respostas diferentes. Porque nem o time sabia o que era o produto. Muita gente confunde o produto com sistemas e muitas vezes não é. O produto confunde o produto com o contexto, com o serviço e não é isso. O produto precisa ter uma visão clara do que ele quer ser, né? A empresa dá a missão do porquê que ela existe e a visão aonde a gente quer chegar é como você começa a definir o seu processo de produto. E aí você tem, obviamente, algumas técnicas para ajudar nessa definição junto ao time. E não é uma coisa simples, que alguém chega e fala assim, ah, isso daqui é o produto. Não, ele é uma construção colaborativa, uma visão de onde ele quer chegar. Isso é fundamental. Entender. E muitas vezes, a própria companhia confunde um produto com sistemas. Ah, mas eu tenho aqui sistema XPTO, cada um é um produto. Não, pode ser um conjunto, o conjunto desses sistemas ele forma um produto que você empacota e vende para o mercado. Isso que é fundamental. E aí, dentro desse pacote, você vai definir quais são as capacidades desse produto, que pode ter ali dois, três, quatro, quinze sistemas. Isso que é fundamental, você saber empacotar o produto para você poder vender no mercado. E aí, acontece muito esse erro das empresas porque no passado tudo era monolito. E aí, quando você fala um produto, as pessoas começam a quebrar esse monolito, mas o monolito está quebrado. Então, você tem uma disparidade entre a visão técnica, a visão da empresa com a visão do que é produto. Você precisa, ao assumir um produto, você precisa fazer essa correção, definir essa rota de visão para onde ele quer chegar, o que você quer encapsular para poder vender no mercado. Vou dar um exemplo. Recentemente, passando por um desafio aqui de um produto que a gente tinha aqui dentro, só que a gente enxergou um potencial de uma capacidade dele aqui que a gente poderia desdobrar em mais capacidades. Então, a gente está trabalhando num pedaço desse produto e futuramente a gente pretende separar e declarar esse produto como um produto à parte que a gente vai poder vender para o mercado, apenas aquele produto. Mas ele nasceu dentro de um outro produto. Então, o produto, na medida em que você enxerga novas oportunidades, novas visões que elas podem se separar, você vai criando novas frentes de produtos. Mas existem técnicas para isso, modos de trabalho e aí você tem o trabalho de comunicar à empresa do que é o seu produto e de quais sistemas e serviços eles estão compostos. Perfeito. E pegando um gancho novamente no que você falou, é muito comum, eu vejo realmente sempre essa tentativa de fazer um para um como era no passado. Você tinha uma aplicação que é o Bonoli, você tinha um time que cuidava daquilo ou mais de um time cuidando da mesma aplicação e aqui dar um produto. a coisa foi evoluindo em complexidade. Há 15 anos a gente se chamou o Google, vários tipos de canais foram criados de forma diferente. O conceito é o Omnitino, então você tem um bottom na loja que também é um canal diferente e as pessoas confundem que é aplicativo, que é app, que é serviço, que é produto. Mas, é sempre um pouco mais na técnica. Eu imagino eu estou na cadeira aqui de um produto manager, um group product manager, eu quero começar a ter, com isso que você falou, começar a definir a fronteira do meu produto. Eu não sei responder o que é o produto hoje. Você perguntou, coloquei no post-it, é diferente do time. Existe a posição do próprio tech lead, mas, existe algum, eu diria, dica de ouro para, para uma pessoa nessa posição, cara, faz esses três passos ou dois passos principais, não vai resolver, mas você dá o start. Você falou da visão, da missão da empresa, etc. Mas, para eu descer no micro agora, entendendo que eu estou ali num pedaço da companhia, como o e-commerce, por exemplo, eu cuido ali de carrinho, check-out, te dando um exemplo aqui. O que seria um passo assim? Cara, faz isso, que você vai conseguir destravar esse entendimento sobre o produto e você vai definir a sua frente, onde começa, onde termina ali o seu produto. Sim, eu acho que existe uma técnica bem bacana, de um lado, você tem que separar o cliente do outro, a empresa. Quais os valores, as missões que a empresa tem? Aonde ela quer chegar? Qual que é a missão da empresa? Sem identificar tudo isso, geralmente as empresas já têm uma missão pré-declarada, mas se não tiver, você utiliza isso e aí você constrói a sua visão de missão enquanto time. Qual é a missão? A missão é por que a gente existe? Essa é a pergunta que precisa ser respondida na missão. Então você faz um desdobramento da missão, da empresa para o seu time. Ok. E aí você identifica quais os valores que esse time quer ter. A partir daí, você coloca em uma outra esfera os clientes e aí você entende quais são as dores desses clientes, quais são as necessidades não atendidas desses clientes, o que os clientes esperam da companhia da minha área. Faz esse grande mapa dessas duas esferas e aí começa a cruzar as informações entre eles para construir a visão de produto. A visão é diante dos valores da companhia, da missão da companhia, diante dos desafios dos dores dos clientes, das necessidades não atendidas, qual que é a visão que eu posso construir de produto? E aí existem técnicas para isso, de você cruzar essas informações para você construir a visão. Quando você constrói a visão do produto você constrói conceitualmente qual é o seu produto e aí a partir disso você entende então se o meu produto é isso ele precisa ter essas capacidades para ter essas capacidades que eu preciso do sistema XYZ eu consegui delimitar a visão eu consegui criar a visão do produto e delimitar ali quais são os sistemas e encapsular ele dentro de um pacote que eu vou dizer este é o meu produto e aí um produto pode ter como eu falei inúmeras funcionalidades com textos e por aí vai. obviamente que na medida em que muda-se os objetivos estratégicos da empresa possivelmente a visão que a empresa onde ela quer chegar também pode ser que o seu produto sofra ali mutações e isso é natural até por conta do crescimento da companhia é o exemplo que eu dei aqui agora há pouco de um produto que a gente construiu aqui em um estágio a gente identificou uma potencialidade por conta de uma necessidade não atendida dos clientes de um pedaço desse produto a gente resolveu trabalhar ele de forma apartada e a gente vai declarar essa separação de produtos para poder vender no mercado. eu vou fazer até uma provocação você falou e chegou no meu grupamento de aplicações mas imagina um cenário mais complexo onde eu até tenho um time que me atende ali no core do trabalho mas eu detectei que tem mais duas e elas sempre me impactam ou seja o meu produto eu já notei que apesar de ter mais de uma aplicação eu consegui montar um roadmap com mais uma aplicação no sentido de ter um micro serviço mais um mais um app mas eu tenho sempre um impacto como é que você dá a dica de gerenciar um roadmap quando você tem sempre principalmente produtos internos que não tem uma você não está vendendo para fora e você está atendendo a sua companhia as dicas como é que eu gerencio o roadmap desse produto onde eu tenho equipes sempre no impacto ou seja eu faço um caminho quando eu vou entregar aquele em produção alguém deixou de fazer uma testa e o meu time não consegue subir aquela versão que eu já tinha planejado aqui entra muito fortemente o trabalho dos DPM de entender quais são as interdependências é preciso deixar muito bem declarado e aí eu acho que a melhor forma de visão é por quarta mesmo por trimestre qual é o objetivo que a gente tem quais são os objetivos que a gente tem de entrega fazer todo o mapeamento das interdependências entre os times e fazer a governança de portfólio é natural que alguns times por exemplo sejam mais impactados do que outros e aí entendendo qual é o tamanho do impacto aí precisa-se fazer a negociação então precisa entender é possível simplificar o escopo acho que é muito importante primeiro começar pela simplificação do escopo e não cortar escopo que é diferente eu tenho o que eu preciso o mínimo para poder habilitar esse serviço aqui e depois fazendo as evoluções ali necessárias a segunda coisa é entender como eu compartilho conhecimento então eu tenho um determinado produto aqui que depende de outro produto para ser evoluído esse outro produto já está ali com seu roadmap completamente full ali cheio de demandas para fazer então como é que eu compartilho conhecimento entre os times para que eles possam por exemplo entrar pontualmente e desenvolver aquilo vou dar um exemplo às vezes você está desenvolvendo inúmeros métodos de pagamento que vai no carrinho check-out só que o time de carrinho check-out tem uma limitação ali de capacidade de atuação como é que eu faço então para que esse time possa compartilhar o conhecimento através de um bootcamp ou eu coloco um desenvolvedor de cada um dos métodos de pagamento dentro do time de carrinho check-out para poder trabalhar ali a integração daquele novo método de pagamento dentro do carrinho check-out e aí você vai fazendo as negociações necessárias acho que esses pontos como simplificação do escopo mapeamento das interdependências e negociação de compartilhamento de conhecimento é fundamental para poder fazer uma boa governança de portfólio e aí sim ter os acordos necessários e definir quais são as estratégias para poder fazer a entrega dentro do tempo necessário e aqui eu acho que entra uma questão muito importante de projetos que vale a pena resgatar que muitas vezes as pessoas acham que produto e projeto são duas coisas que devem brigar entre si e não são elas podem ser muito complementares até porque produtos nada mais é do que o gerenciamento de pequenos projetos no fim das contas então e para a empresa é importante ter os marcos de entrega para poder ter os resultados ali que são esperados e planejados no financeiro da empresa aqui é muito importante identificar antecipadamente o que vai ser possível entregar o que não vai ser possível entregar e o que precisa ser renegociado mais para frente até porque o financeiro da empresa precisa ser avisado previamente eles estão contando com essa entrega e com esses possíveis resultados positivos então um bom product manager ele precisa ter uma visão também corporativa financeira e muito ligado aos resultados para poder fazer a calibração ali necessária em relação a essas entregas eu gostei muito do que você falou de que a gestão de produtos das contas é um agrupamento de gestão de micro projetos não só isso a gente sabe que não é só isso mas no fim das contas tem muito eu vejo muito no mercado também pessoas que nasceram na área de produtos sem ter uma base de projetos não conseguem fazer essa gestão financeira de dependências que é uma literatura valorosa a gente não pode descartar qual a dica que você dá para essa turma faz PMBOK ou então acrescenta coloca um termo ou junto enfim como é que você vê essa questão que falta muito realmente eu vejo falta muito entender o que é mínimo necessário que precisa fazer sim acho que a gente não pode jogar a literatura de projetos fora ela é muito importante sim o que muda em relação a produtos é onde você tem foco porque o foco de projetos antigamente era entregar e partir para um novo projeto aqui não produtos você tem que entregar você tem que entender se os resultados foram impactados e você tem que evoluir aquele produto então assim não é que a gente descarta projeto a gente só muda o foco aqui em relação a produtos mas no fim das contas toda a literatura de projetos ela tem muita riqueza e tem muitos itens metodológicos importantes no dia a dia então a minha dica que eu dou é justamente você poder resgatar essa literatura de projetos aprender a fazer ali de forma concomitante paralelizando também ali demandas que você possa ter um grande mapa dos marcos de entrega dos resultados impactados e precisa também acrescentar dentro da sua visão de resultados não só a escala não só o uso mas também o impacto financeiro muita gente de produtos entrou direto em produtos foi forjado com essa lógica de escala mas nunca olhou para projetos e eu acho que se você quer se manter no mercado você precisa entender como funcionam tradicionalmente as grandes companhias porque isso não vai mudar principalmente uma companhia que tem aí ações no mercado na bolsa de valores atendem ali critérios que são no fim das contas muito focados em projetos então você tem que saber conciliar um com o outro uma coisa é a visão incorporativa que é uma visão mais enrijecida e a outra coisa é você estar no tático operacional ali do dia a dia onde você tem maior flexibilidade e aí você tem que saber fazer um match entre esses dois universos então minha dica é resgata um pouco a lógica de projeto resgata um pouco as boas práticas de projeto porque produtos nada mais é do que o gerenciamento de micro projetos a gente quebra ele em escopos menores valida as hipóteses entendem o cliente mas não deixa de olhar para as boas práticas de projeto no dia a dia no gerenciamento isso que você me falou até me trouxe uma outra indagação muita gente de projeto nasceu e foi forjado só com de produto nasceu e foi forjado só com produto e não adquiriu não viu o projeto não teve o projeto e além disso não consegue pensar e fazer a distribuição ao longo do tempo montar um roadmap nas grandes empresas como você falou listado em bolsa etc eu sempre estou acostumado muito ali com o horizonte do planejamento mais amplo planos trianuais até os reports para o mercado tem as datas ali de forma correta e uma dificuldade que eu vejo muito grande em decorrência disso são as pessoas de produto não saber fazer business case ou seja dentro de um cenário de corporate eu tenho eu como acionista eu quero que a empresa siga aquele padrão ali porque eu de fora estou acompanhando dentro daquele processo então você também dedicar o dinheiro explicar para os acionistas etc tem todo um rigor tem todo um processo que eles já fazem há décadas e muitas vezes as pessoas não só não têm serviço como a própria literatura de produto não trata disso porque já está em um contexto mais amplo eu vejo que impacta diretamente as pessoas não conseguem fazer business case para defender o dinheiro que precisa para a construção e evolução dos produtos é o que você acredita que o preço de produto deveria já começar a fazer ou adquirir para facilitar ele não só construir mas também apoiar a construção de business case na maior parte das vezes feita em áreas de negócio específica e não diretamente no time de produto no time de tecnologia é fundamental aqui ter uma visão um pensamento data driven então trazer os números de usabilidade versus impacto financeiro para a mesa é fundamental em relação a justamente pensar nisso muita gente de produto e acho que esse é um problema pensa apenas no lançamento e entregar algum marco de evolução do produto não faz um processo de análise correto dos números às vezes faz uma análise apenas parcial em relação a utilização e não a medição financeira e aí você precisa pensar no processo como um todo eu preciso ter um pré-launch desse produto ou seja eu vou fazer testes aqui a alfa beta para fazer um lançamento no mercado e eu preciso me alinhar com o time de marketing para saber como eu vou fazer esse lançamento achar o melhor tom de voz entender como eu quero impactar isso e aí sim olha dado vista que o time de marketing consegue fazer uma campanha X que tem uma perspectiva de alcançar tantos clientes e através disso eu já provei por testes AB que na medida que eu impacto 100 clientes 15 passam a utilizar esse produto é fazer ali a conta a expectativa para que você tenha um acompanhamento constante e possa fazer as mudanças de voto as mudanças de estratégia eu venho muito do varejo e estratégia comercial é uma coisa fundamental às vezes tem metas alguns varejos tem metas de hora em hora se você não alcançou a meta daquela hora qual é a estratégia que eu posso fazer para tentar alcançar na hora seguinte o que faltou na hora anterior então você tem que quebrar isso em períodos pode ser de hora em hora alguns varejos trabalham de hora em hora outros trabalham de dia em dia ou semana em semana mas você tem que quebrar e não esperar um mês inteiro de resultados para falar ah deu certo e não deu se eu tenho que alcançar X no final do mês e eu tenho um plano de ramp up de comunicação eu estou alcançando etapa por etapa resultado esperado não estou como é que eu volto para a brancheta com o time para tentar ver quais são as outras estratégias ou ajustes que eu posso fazer para poder alcançar isso etapa a etapa é fundamental que você coloque ali um marco aonde você quer chegar de resultado financeiro quebre isso em várias etapas e aí pode ser por hora por dia por semana mas que você não deixe depois um mês para poder saber se o resultado foi ruim ou não você já consiga fazer a estratégia ali de produto junto com o time comercial junto com o time de marketing para tentar alcançar o resultado financeiro esperado cara, sensacional e o que você falou eu vejo muito no mercado eu pergunto para o cara de produto quanto foi que a sua empresa faturou ontem? eu não sabe quanto foi que o seu produto deu de resultado ontem? porque às vezes eles não acompanham em algumas empresas a área de produto nasceu dentro da tecnologia no antigo de inovação etc e a tecnologia sempre tem um escalamento muito grande com as áreas de negócio no sentido de operação de acompanhamento como você falou no varejo em alguns lugares se mede hora a hora se bateu a meta etc então é muito rápido a TI está muito afastada daquele dia a dia ela está preocupada só em entregar a sustentação daquilo entregar projeto e garantir que está rodando e aí quando a varejo nasce nessa área as pessoas já nascem com esse escalamento o que você diria para as pessoas de produto como é que ela se aproxima da área de negócio quais são as técnicas que ela pode adotar de entender que o negócio é quem define prioridades no roadmap dela e que ela precisa acompanhar aquilo até para saber se a visão que você falou ali está segura a primeira coisa é mapear quem são seus stakeholders de negócios e ter declarado quem que é o seu par de negócios até que vai te dar toda a visão estratégica a visão comercial de resultado financeiro é fundamental que ele esteja no dia a dia do seu produto então você fazer o cruzamento dos dados e compartilhando visão tem que ser o seu melhor amigo ali se não obviamente muitas empresas até falam que o próprio product manager tem que ser o negócio em si mas é muito difícil porque você tem um acúmulo de responsabilidades e tarefas que é impossível gerenciar se a sua empresa é muito pequena ok mas se ela é uma empresa grande fica mais complexa e aí precisam de pessoas separadas mas você tem que estar no dia a dia apresentando quais são as suas evoluções dos produtos e a estratégia tem que estar casada faz parte da gestão da companhia determinar a mesma estratégia também para a área de negócio para o produto não adianta dar um resultado de impacto financeiro para o comercial e outra coisa para o produto senão isso vai gerar conflitos isso é fácil tem que ter uma árvore ali de objetivos estratégicos que vão se desdobrando na medida em que vai abrindo a popularidade ali dos times que atuam operacionalmente é fundamental que você entenda dentro em que árvore você está e quem que é o seu stakeholder principal ali de produto de negócios entendendo os números que ele tem quais são os impactos que ele está sendo cobrado e qual é a estratégia que ele está adotando até para as estratégias serem casadas não serem diferentes uma da outra não adianta você chegar a desenvolver todo um produto e aí na hora de falar está pronto e a pessoa não está nem preparada para lançar esse produto ou fazer uma estratégia comercial de marketing junto com você então nasce o produto nasce também essa conversa tem que ser constante ali com o pessoal e compartilhamento junto com vocês também então perfeito e em alguns cenários eu vejo as pessoas de produtos se protegendo ah mas a pessoa de negócio meu stakeholder ele não ele não me passa as informações ou então não deixa eu entrar ouço muito falar em algo não deixa eu entrar no negócio não deixa eu saber o que é que acontece você acredita é mais um alto ou acontece não não vai deixar o cara de produto viver ali os números isso acontece acho que é muito de pessoas que gostam de ter um controle muito grande e não compartilham se você tem algum stakeholder que atua dessa maneira no dia a dia ele está trabalhando da pior maneira possível para a companhia e é do próprio stakeholder ter que procurar também as pessoas responsáveis ali de produtos e as pessoas de produtos procurar os stakeholders tem que declarar na medida em que você não consegue essas informações tem que fazer escalar essa situação e fazer chegar olha eu preciso desses dados para poder fazer um bom trabalho tem que se posicionar e a pessoa de produto ela tem que ser influente ela tem que conversar com todo mundo tem que conversar horizontalmente com todo mundo você vai conversar desde o analista em CS em Customer Sucks com atendente até com da área de poder obter as informações e fazer o melhor cruzamento de dados se isso não acontece você tem que escalar para você falar olha eu só consigo trabalhar se eu tiver essas informações eu só consigo fazer um bom trabalho com essas informações sem isso eu fico aqui limitar então perfeito bom a gente já está se aproximando aqui do final do episódio o que você gostaria de deixar um recado alguma informação para o pessoal bem acho que para quem é de produto pessoal o mercado está muito em mudança agora nós passamos mais de uma década focado em ter produtos que eram escaláveis não necessariamente trazer um lucro e isso não não funciona mais essa lógica nós temos grandes empresas agora que todo mundo conhece como Airbnb Twitter Uber nunca deram lucro e agora todo mundo tem que mudar essa lógica então se aproxime das áreas de negócio conversa com seus diretores acho que é fundamental entender se a sua empresa ela é lucrativa ou não ou o que ela está fazendo para ser lucrativa para ser sustentável isso é fundamental agora porque é isso que vai determinar o sucesso de uma empresa inclusive da sua equipe do seu produto como é que você contribui para esse processo de mudança é preciso ter muito claro qual é a estratégia da empresa e como o seu produto contribui para essa estratégia sem isso não tem como ficar fazendo produtos como se fosse algo ok eu não preciso desse resultado financeiro todo mundo vai precisar e você precisa saber se o seu produto tem condições de contribuir para essa estratégia Bom, agradeço a sua visita para não tomar já seu almoço e atrapalhar a diária e a agenda agradeço aqui no canal e pessoal próximos episódios mais sobre produto e cultura de produto aqui no Brasil muito obrigado até mais agradeço até mais